Olá meninas, tudo bem? Acabei de chegar do Guanabara, um supermercado que tem aqui no Rio de Janeiro Que durante esses dias, eu acho que mais precisamente, essas semanas, tá rolando a Semana da Beleza Guanabara E gente, fica uma loucura, seja a Semana da Beleza, Semana da Limpeza, Semana do Aniversário Guanabara Eles botam os preços lá embaixo, eu já adoro o mercado Com essas promoções então eu fico doidinha, me solta lá que eu não quero nem vir embora E daí que algumas de vocês começaram a me mandar fotinhos, dicas, mostrando as comprinhas que vocês tinham feito por lá Daí que eu fui hoje, compartilhei lá pelo Insta alguns achados e vou compartilhar com vocês agora as minhas escolhas Com as minhas sacolinhas, tem jogada de marketing que é certeira, né? Porque assim, a gente vai em busca de algumas promoções focada naquelas específicas e acaba comprando outras Também tinha produtos de limpeza na promoção, tinha outras coisinhas, então a gente acaba comprando coisa além O bom é que economiza Vou comer a notinha aqui em mãos e vou relatando pra vocês um por um Vou começar pelas escovas de dente, uma da Colgate e outra da Oral B Peguei uma pra mim e outra pro Alain, elas estavam juntas no mesmo, na mesma caixa E o preço de cada uma foi bem baratinho, por isso que eu peguei 1,27 cada uma Geralmente eu encontro essas escovas aqui por 2 e pouco, 3 e pouco Comprei esse Presto Barba, que na verdade não é Presto Barba É lâmina de barbear, que vem com duas, ó, pro Alain Essa daqui é da marca Bic E ela custou R$5,98 Eu achei barata porque ela não é daquelas baratinhas É do modelo que custa um pouco mais salgado Então pros maridos, namorados que fazem barba Achei que tem ótimas promoções também Os esmaltes da Colorama também estavam na promoção E eu peguei 3 cores Tem nude e tem um branquinho lindo aqui Que se chama Viva os Noivos Esse branquinho aqui Esse outro é o Balé Clássico Ó, é um nudezinho E esse daqui é patins cremoso Ó, esses dois são meio nude Cada um custou R$1,99 Eu achei em conta Hoje em dia eu compro esmalte por 3 6 e pouco, 2 e pouco, R$1,99 e tal Lencinhos umedecidos de bebê Comprei essa versão da Johnson Contém 44 unidades Uso diário Eu sempre tô testando alguns lencinhos de bebê Pra remover a make Que pra mim sai um pouco mais barato Já que vez ou outra Ou quase todos os dias Tô me maquiando pra testar produto E aí eu tô gravando Eu preciso remover rápido E acaba sendo um produto que sai mais em conta Que é alguns lencinhos demaquilantes Dessa versão é a primeira vez que eu vou usar E ele parece ser bem úmido Porque ele é pesadinho Esse daqui custou R$5,99 E assim tava bom A maioria das vezes eu compro por R$7,99 R$9,99 Essa faixa de preço Vou abrir aqui pra sentir a fragrância Bem cheiroso Ao final eu vou remover essa make Inclusive essa pele não aguenta mais A base é meio pesadinha que eu usei hoje E aí eu mostro pra vocês Ainda falando da Johnson Comprei o shampoo de bebê Johnson Nova embalagem que eu ainda não conhecia Um produtinho que é bem famoso Não só pra usar em bebê Como pra remover a maquiagem Inclusive essa dica estourou há anos atrás O produto não é indicado pra isso Mas de certa forma ele atua bem Quanto a remover o grosso da make Principalmente máscara pra cílios Bem quando comecei Que não tinha muitas opções De sabonetes faciais Muito menos demaquilantes Como tem hoje Usei bastante Atuava super bem E daí que eu vi essa embalagem Me apaixonei Mostrar mais próximo aqui pra vocês Ó Embalagem bem mais compacta Bonitinha É livre de parabenos Sufatos e corantes E tem o pH controlado Esse daqui custou R$5,99 Vem em 200ml Achei o preço ok Vou relembrar hoje Vou lavar meu rosto também com ele Comprei muitos sabonetes Nivea R$0,99 Gente Tiro maravilhoso Comprei a versão leite Essa azulzinha E a versão erva doce E óleos São sabonetes que eu já compro Há um tempinho também Achei o preço muito ok Geralmente eu pago um e pouco No máximo um e setenta Por aí depende do supermercado E sabonete a R$0,99 Nunca é demais Trouxe quatro Continuando na Nivea Comprei esse desodorante aqui Que eu não conhecia ainda Que inclusive Estava a preço de suave R$5,99 E trouxe essa versão pra conhecer Que eu ainda não conhecia Que é a dermoclareadora Aqui diz Fórmula 3 em 1 Que clareia, previne e protege 48 horas de proteção O que me fez comprar Foi a fragrância Achei maravilhosa Bem cheirosinha No momento eu não estou precisando De desodorante Tenho bastante ainda Porém Nunca é demais né gente É esse preço O Nivea normalmente custa Dez Doze reais Uma hora os meus vão acabar E que eu comprei dois Num preço de um Aqui em casa a gente divide Não só a parte de dente Como o desodorante Mas eu trouxe essa versão Rexona aqui pro Alan Que é uma versão que ele gosta E achei que o preço Também estava muito ok Normalmente esse Rexona Custa 13, 14 reais E ele saiu por R$7,98 É esse azulzinho aqui Bem cheiroso Extra cool 48 horas de proteção Ele também tem desodorante No momento Mas quando acabar Já tem um no stock Acho que essa foi a vez Que eu paguei O preço mais em conta No shampoo da Seda Bainina O meu já acabou um tempinho E daí que eu não podia Despertar essa oportunidade Esse shampoo custou R$5,99 Quem já conferiu por aqui Os vídeos de favorito Ou produtos pra cabelo Sabe o quanto eu gosto Dessa versão aqui Produto específico Pra cabelos mistos Remove oleosidade Sem ressecar E sem contar que tem Uma fragrância maravilhosa Já usei umas três embalagens Desse shampoo aqui E até hoje Não deu problema Nos meus fios Mas tem muito produto Pra cabelo aqui Era um dos produtos Que mais tinha preço Em conta Variado Certamente eu não estou Precisando no momento Mas é sempre bom Até porque uma pessoa Como eu que lavo cabelo Quase todos os dias Já expliquei pra vocês Eu faço exercícios Suo bastante Sua aquela que suou tudo O corpo inteiro O cabelo fica todo molhado Daí que eu acabo usando Bastante de produto Comprei uma versão Que eu já paquerava um tempo E eu não podia Deixar passar esse preço E comprei o condicionador Minutos milagrosos Da Skaf Que era Max Falei minutos milagrosos É minutos mágicos Mega nutrição A fragrância é bem gostosa E me lembra um pouco O Alce E a proposta Pelo que eu vi É um pouco semelhante Diz que é pra cabelos Ressecados ou fragilizados Contém aloe australiana Olha o Alce Óleo de amla Óleo de jojoba Que proporciona Nutrição instantânea Hidratação e brilho 250 ml de produto Possui carga máxima De queratina E ele custou Gente Apenas R$3,99 Maravilhoso Já vou usar hoje E aproveitei pra pegar Também a ampula De reconstrução Um minuto Mesma marca Skaf Custou R$12,99 Ó vou tirar pra mostrar pra vocês Apula seguindo a proposta Da Pantene Entre outras marcas Elas já são de um minuto E diz que tem Geleia real Queratina E creatina Hidratação Maciez E brilho intenso Diz que repõe a queratina Natural dos cabelos Reestruturando E revitalizando os fios Na hora eu fiquei animada Com o preço E peguei Mas depois eu vi a caixinha Da Pantene Que tava com três ampulas Por acho que R$5,99 Se levar em consideração Que três dessa daqui Sairia R$9 Pantene saiu disparada no preço Mas aí eu já conheço Da Pantene Já usei bastante Inclusive a Ampolona Resolvi trazer essa daqui Que eu ainda não conhecia Já usei alguns produtos Dessa marca Que é da Skaf Inclusive usava muito Desamarelador Que era assim Minha paixão É um produto que até hoje Vende super em conta E nunca tive problema Absorvente Nunca é demais Tinha lá de R$1,99 R$2,99 Eu trouxe esse íntimos aqui Que é o Noturno com abas Cobertura seca Ele custou R$2,99 É a versão que tem Oito absorventes Próximo da época Já garanti Comprei o aparelho depilatório Da Gillette Venus Simple 3 Leve 4, pague 3 Eu nunca usei Simplesmente pelo fato De ser muito caro Só que dessa vez Na promoção Custou R$9,98 Aí eu trouxe Aparelho depilatório Normal A diferença dele é o que? Velha e macia Com menos irritação E é isso Robusto Coloridinho Chama mais atenção Não é de beleza Mas é limpeza E eu amo Que é esse Uau perfumes Multiuso Essa é a versão Rosas e sedução Quem me acompanha no Insta sabe o quanto eu adoro essa versão E infelizmente só consegui adquirir uma vez Não é tão fácil de encontrar Só que lá no Guarambara tinha em estoque E ele tava com o precinho até que ok R$2,77 Ele limpa assim como a grande maioria Apesar de que não tão igual assim Eu tenho um amorzinho por Uau E eu sinto que limpa mais até que veja O que me chamou atenção nessa versão É a fragrância Gente, tem fragrância de perfume É maravilhoso E aí que? Comprei, óbvio Não comprei mais porque eu tava me controlando Já que eu tava gastando mais de outro lado Mas enfim, vale a pena compartilhar Pra finalizar Eu serve reparação total 5 Não tinha usado ainda essa versão R$9,99 esse kit aqui Como eu ainda não tinha usado essa versão Investi nela Eu sou a pessoa que usa muito condicionador Eu fico triste com esses kits Que o condicionador é sempre o menor O shampoo vem com 375ml E o condicionador com 170ml Hum, cheiroso Eu serve reparação total 5 Shampoo reparador Contém cicatriceramida Repara, reforça E revitaliza os fios Resultado comprovado no primeiro uso E comprei também Gente, eu não sabia que era tão grande assim Essa compra aqui Eu fui estimulada pelo Vucuvu Eu já conheço essa versão Mas eu nem ia pegar Só que eu vi um Vucuvu Com alvoroço As meninas tudo pegando As caixas Eu falei, gente Comprei o kit da Ox É assim como o da Elceve Vem dois produtinhos dentro da caixinha Por R$9,90 Deixa eu ver o preço certinho aqui R$9,99 Mesmo preço da Elceve Essa é a versão reparação completa Reparação e restauração da raiz das pontas O shampoo vem mais que o da Elceve De 400ml E o condicionador também vem mais 200ml Diz que é sem silicones Sem sal Sem óleo mineral Sistema Ox Beleza duradoura E eu vou usando pra relembrar E compartilho com vocês Caso vocês se interessem Eu achei que o preço tava valendo muito Até porque eles estavam sendo vendidos sozinhos também Com preço promocional Só que nem se compara ao kit Se eu não me engano Um condicionador desse aqui Tava sendo vendido a R$7 e pouco Que já é um preço em conta Se comparado ao preço dele normal Só que uns dois A R$9,99 Sem dúvida é uma big promoção O total disso aqui Eu já somei Deu R$99 E eu vi vantagem Agora me conta aí O que vocês acharam Das minhas escolhas Preços Espero que vocês tenham gostado De conferir essas promoções Me conta aqui O que você adquiriu lá na semana Da beleza do Guarabara O que você indica O que você estocou Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça Clica no gostei Se inscreva no canal E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Agora eu vou remover Essa make Que, gente Tô desde cedo com ela Meu Deus do céu Não tô me aguentando Deixa eu pegar o lencinho aqui Ai, que delícia esse lencinho É o que eu mostrei pra vocês É bem suave A folha não é tão grande É mais pra bundinha de neném, né A bundinha de neném é pequenininha Suavezinha A face da queridona aqui é grande Não tem demaquilante Tem água micelar Eu uso tudo isso Mas, às vezes A praticidade A pressa Fala mais rápido Daí que o lencinho ajuda bastante E aquilo Só tirando grosso Porque ainda assim Eu vou aplicar Sabonete facial Um demaquilante Se necessário Tônico E ele é bem cheiroso Quem não gosta de fragrância Gostei A toalhinha é bem suave É bem molinha O pior que eu já usei até hoje É da Huggies Huggies Acho que é isso Parece um papel molhado Deu, me livre Gostei Deixa eu ir lá agora Tá tchau E aí Tchau